Agora vamos com a informação. O ladrão roubou uma mulher, levou o celular dela, mas na hora que ele correu, o celular dele caiu. Ele roubou um e perdeu o dele. Só que ele não perdeu o dele, ele perdeu o celular da empresa que ele trabalha. Aí ele falou, agora entrei pelos canos. E aí ele ligou no celular, a mulher atendeu. Falou, aqui é o ladrão que acabou de te roubar. E um detalhe, eu quero esse telefone de volta. Ela falou assim, então você dá o meu, que eu dou o teu. Ele falou assim, fechado, tô indo buscar. Só que ela avisou a polícia, e o ladrão tá na cadeia, e vai perder o emprego também, viu? Coloca a reportagem no ar. Você já ouviu aquele ditado, hoje eu acordei com o pé esquerdo? Pois é, um ladrão acordou com o pé esquerdo hoje aqui na cidade de Maringá. Isso porque ele foi até o centro de Maringá na intenção de roubar uma mulher, uma senhora. Conseguiu fazer isso. Chegou, tomou o celular dela e também uma bolsa. Logo depois, ele saiu correndo. Só que esse ladrão não se atentou a um detalhe. Ele deixou, roubou o celular da mulher, mas deixou cair o celular dele, próximo à vítima. Rapidamente, a mulher pegou o celular e guardou. O ladrão foi embora, achando que tinha saído por cima, que tinha conseguido praticar o ato criminoso e ia ficar por isso mesmo. Só que quando ele bateu a mão no bolso, percebeu que estava só o celular da vítima. E o celular dele havia caído. Foi embora e lembrou, inclusive, que o celular que ele deixou cair pertence à empresa aonde ele trabalha. Então ele ligou para o celular dele, foi a vítima que atendeu. E ainda a cara de pau dele chamou a atenção. Ele pediu para que a vítima devolvesse o celular, que ele acabou deixando cair. Ela falou, eu devolvo sim, pode deixar. Eu vou te devolver o seu, você devolve o meu. Combinado? Ele disse, beleza, combinado. Vamos nos encontrar em tal lugar. Só que a mulher, bastante esperta, mulher que foi vítima desse roubo, acionou a polícia militar. E assim que o ladrão chegou lá, além da vítima, estava a polícia militar. Por isso, ele foi conduzido aqui para a delegacia da cidade de Maringá e está preso em flagrante pelo crime de roubo. A polícia militar trouxe ele aqui para a delegacia. E agora, tanto a bolsa quanto o celular da vítima já foram recuperados, já estão à disposição também aqui da delegacia. Esse ladrão hoje não teve sorte.